Nós não estamos disputando uma eleição comum. Nós estamos disputando uma guerra de mentiras jamais vista na história desse país. Eu penso que desde o que o Brasil foi descoberto até começar essas eleições, a gente nunca tinha visto a quantidade de mentiras que é contada todas as horas, todo dia, no rádio, na televisão, nas lives, ou seja, é um negócio absurdo a máquina de mentiras que foi montada nesse país. A segunda coisa é de vocês saberem que quem montou essa máquina de mentira é o Bolsonaro copiando as eleições do Trump nos Estados Unidos há algum tempo atrás. A segunda coisa que era importante compreender é que nós não estamos numa campanha comum em que dois homens estão disputando ou duas mulheres estão disputando. Nós estamos numa eleição em que você tem na disputa o resultado. Ou é democracia ou é barbárie. Ou é democracia ou é autoritarismo. E nós temos que convencer a sociedade de que a democracia sempre será melhor, porque a democracia, ela permite que os contrários falem. Ela permite que as minorias se manifestem. E ela permite que as pessoas sejam tratadas com respeito, mesmo que não concordem com outra pessoa. Essa semana a Marina Silva estava sentada no ritoral, até 11 horas da noite, e um cidadão com uma cara de gente rica levantou, a Marina levantou para ir embora e o cidadão teve a pachorra de chamada de vagabunda. Ou seja, um cidadão desse não tem caráter. Um cidadão desse não pode ser chamado de cidadão. Um cidadão desse, quem sabe, seja um 7-1. Tem várias passagens pela polícia para agredir uma mulher às 11 horas da noite, uma mulher de bem, uma pessoa conhecida como a Marina. E pior é que o cidadão estava com a mulher, e a mulher não queria que ele ficasse xingando, e ele continuou xingando. Nós não precisamos acabar com esse ódio que foi estabelecido no Brasil. Ele não existia antes do Bolsonaro. Eu disputei muitas eleições, eu disputei com o Collor, com o Fernando Henrique Cadou duas vezes, com o Serra, com o Alckmin. A Dilma disputou com o Alckmin. Essa violência verbal começou com a Hércio Neves em 2014, e depois ela se fortaleceu com o Bolsonaro em 2018, e ela só vem crescendo. Ou seja, é a campanha do ódio contra o amor, é a campanha da arma contra a paz. Para que incentivar a compra de arma? Vamos perguntar, sabe, a arma para que serve? A arma serve para matar. É isso que nós precisamos no Brasil, quando na verdade a gente está precisando de livros, a gente está precisando de investimento em cultura. Porque cultura, sim, politiza o povo, esclarece o povo. E a cultura é uma indústria muito rentável, por isso o Estado tem que investir até que ela seja autossuficiente por suas próprias pernas. Esse Brasil está precisando de um pouco de tranquilidade. Esse país está precisando votar, conquistar respeito aqui dentro e fora. O Brasil é um país que não tem contencioso com nenhum país. Entretanto, nenhum governante quer vir ao Brasil, e ninguém convida o Brasil para ir lá, porque o Brasil está sendo governado por uma pessoa que a gente pode comparar a um xenocida. Um cidadão que está carregando nas costas a responsabilidade por quase metade das pessoas que morreram do Covid. Todo mundo viu esse cidadão imitando as pessoas que morreram em Manaus por falta de oxigênio. Todo mundo assistiu esse cidadão negando, negando de viva voz a vacina. Todo mundo viu ele brincando, criando, fazendo piada com as pessoas que estavam com o Covid. Portanto, esse cidadão não pode ser eleito presidente da República do Brasil, porque se isso acontecer, o que nós estamos fazendo é confirmando pelo voto popular, sabe, uma ditadura nesse país. Um cidadão que não gosta de ninguém. Um cidadão que vai terminar uma data de quatro anos sem fazer uma reunião com o sindicalista, sem fazer uma reunião com o prefeito, sem fazer uma reunião com o indígena, sem fazer uma reunião com o movimento negro, sem fazer uma reunião com o pessoal da cultura, sem fazer uma reunião com nenhum governante. E muito menos para o empresário, ele só conversa com as pessoas ligadas a ele e com a sua família. Esse cidadão não pode continuar sendo o presidente da República, porque ele é um mentiroso, ou seja, da pior espécie. Ele não tem pudor para contar qualquer mentira, qualquer mentira, de ofender qualquer pessoa com a maior disfarçadez, utilizando inclusive a religião para isso, utilizando igrejas para isso. E a gente não pode permitir que isso continue no Brasil. O nosso Brasil precisa um pouco de paz. O nosso Brasil precisa de um pouco de tranquilidade. Isso só irá acontecer quando a gente reestabelecer a democracia nesse país. Eu quero dizer para vocês que algumas coisas elementárias a gente tem que fazer, porque a tarefa dessa live aqui é tentar convocar vocês para a gente convencer as pessoas que ainda não foram votar, as pessoas indecidas, as pessoas que anularam votos, as pessoas que, por qualquer razão, não foram votar. Inclusive convencer algumas pessoas que estão iludidas pelas mentiras do Bolsonaro, pela quantidade de dinheiro que ele está jogando nessa campanha. Se você juntar todos os presidentes desse país, do Marachal Deodoro da Fonseca, de 1889 até a minha eleição, todos os presidentes juntos não gastaram 10% do que esse homem está gastando nas eleições. Além do que, a gente só fazia a campanha depois das seis horas da tarde, porque até às seis a gente tinha que executar o papel de presidente. Ele não, ele não trabalha há muitos meses. Ele faz campanha 24 horas por dia sem se importar com o governo. O Brasil está à deriva. E cada vez mais ele prometendo umas coisas que ele não cumpriu. Por exemplo, ele está propondo aumento do salário mínimo porque nós, toda vez que nós governamos esse país, a gente aumentava o salário mínimo acima da inflação. Ele não aumentou nenhum ano de governo. Agora, porque nós estamos dizendo que vamos votar a governar e vamos aumentar, ele está dizendo que vai aumentar acima da inflação. Mas ele não aumentou. Ele está dizendo que vai fazer coisa que ele não fez. Por exemplo, o auxílio emergencial é só até dia 31 de dezembro. Como o PT apresentou a proposta de que nós vamos transformar o auxílio de R$ 600,00 no Bolsa Família de R$ 600,00, e vamos dar mais R$ 150,00 para cada criança até seis anos de idade, ele então, que tinha mandado a lei propondo que o salário mínimo, ou seja, que o auxílio emergencial terminasse dia 31 de dezembro, ele, na verdade, está dizendo que vai continuar. Se vai continuar, por que ele não colocou o Neldeó? Na verdade, ele é um mentiroso, sabe, sem critérios, ou seja, ele é um mentiroso costumaz, ele não sabe dizer a verdade, acho que nem na reunião com as famílias. Então, eu queria que vocês ajudassem a convencer as pessoas que não foram votar para ir votar, sobretudo a meninada, ou seja, tem muita gente que tirou o título e não foi votar. Então, é importante que a gente converse com essas pessoas, que a gente convença essas pessoas a ele votar, tentar mostrar para essa pessoa o que significa a democracia e por que votar. Votar porque ele sabe que nós vamos aumentar o salário mínimo acima da inflação. Votar porque ele sabe que nós vamos retomar o projeto habitacional mais importante desse país que é o Minha Casa Minha Vida. Votar porque ele sabe que nós já avisamos que vamos isentar do pagamento de imposto de renda todas as pessoas que ganham até R$ 5 mil. Votar porque ele sabe que nós vamos discutir a dívida de 80% das pessoas que estão com algum problema de dívida, até com cartão de crédito, pessoas que estão utilizando o cartão de crédito para comer. Nós vamos começar com os aregistas, vamos conversar com os banqueiros para a gente tirar o nome dessas pessoas do Serada, para essas pessoas voltarem a conquistar a cidadania e andar de cabeça erguida outra vez nas ruas da cidade que ele mora. Então, ele sabe que nós vamos fazer isso ali no quê? Ele sabe que nós vamos recuperar o Ministério da Cultura, vamos criar comitê de cultura em cada capital, ele sabe da nossa necessidade de investir em educação, ele sabe que nós vamos voltar a fazer universidade, nós vamos voltar a fazer escolas técnicas, nós vamos fazer o ensino em tempo integral, nós vamos aprimorar e agilizar mais numa postura na relação com os prefeitos e governadores, melhorar o ensino fundamental nesse país, porque não existe no mundo nenhum país que se desenvolveu sem antes investir na educação. Então, nós vamos investir na educação e eu digo todo dia, não fale a palavra gasto quando a gente estiver falando de educação. Educação é investimento, cultura é investimento e a gente vai colocar dinheiro para a educação e para a cultura, sim. Da mesma forma que eu estou propondo que a gente vai criar o Ministério dos Povos Originais, ou seja, os indígenas têm o direito de ter o Ministério e representar para defender os seus problemas. Eu tenho dito que ninguém vai investir, não vai ter mais garimpo ilegal em terra indígena, não vai ter mais desmatamento na Amazônia, porque nós temos mais de 30 milhões de hectares de terras que podem ser recuperadas para que a gente possa plantar o que quiser, sempre precisa derrubar uma área. A gente vai utilizar a Amazônia para a gente fazer pesquisa na riqueza da biodiversidade e da biodiversidade, quem sabe, tirar produtos para a indústria de fármaco, a indústria de cosméticos e a gente fazer com que aquelas pessoas possam melhorar de vida os quase 30 milhões de pessoas que moram lá. É por tudo isso que eu preciso que vocês participem ativamente disso. É por tudo isso que eu gostaria que vocês se colocassem à disposição no enfrentamento da rede de mentiras do nosso adversário, que eu não quero falar o nome dele, mas é preciso, é preciso. O que está em jogo não é a disputa do Lula com outro candidato, o que está em jogo é a democracia, se ela vai voltar a vigir nesse país ou a barbárie vai continuar, a ditadura, a mentira, a prepotência e, eu diria, o desrespeito com a sociedade brasileira. Por isso, gente, eu queria dizer para vocês que é com muito, muito carinho que eu estou falando com vocês porque é o seguinte, não sou eu, na verdade, que estou em jogo. O que está em jogo é esse país. O que está em jogo são 215 milhões de brasileiros. O que está em jogo é, inclusive, a sua liberdade de continuar fazendo o que você faz. A liberdade das pessoas serem o que quiserem ser. A liberdade da mulher ser mais livre. A liberdade da mulher ganhar igual o homem que nós vamos regulamentar. A qualidade da educação dava quantidade. Nós vamos garantir que a educação volte com muita força nesse país e nós vamos lutar para dizer a verdade. Nós vamos parar com uma venda de armas nesse país. Ao invés de facilitar armas, vamos facilitar livros. Vamos facilitar cultura porque é disso que o povo precisa. E vamos facilitar oportunidades e vamos colocar comida na mesa desse povo que é o que o povo precisa. São 33 milhões de pessoas passando fome num país que é o terceiro maior produtor de alimento do mundo e maior produtor de proteína animal do mundo. E eu quero que você saiba que nós temos uma semana só. Ou seja, são poucos dias que nós temos pela frente em que a fábrica de mentira vai tentar triplicar o seu potencial e nós sabemos como é que eles funcionam. Eles não têm critério, eles não têm respeito e nós não sabemos a quantidade de robôs que nós vamos estar enfrentando até o dia 30 de outubro. Que dinheiro, né? Por isso eu peço para vocês o seguinte, gente, é o nosso trabalho, é a nossa verdade, é a nossa sobrevivência, é a nossa democracia, é a melhoria da qualidade de vida do nosso povo, é a possibilidade de fazer com que as nossas crianças possam brincar na rua sem medo de uma bala perdida porque essas armas que estão sendo facilitadas às vendas pelo governo, essas armas estão caindo na mão do crime organizado que antes era obrigado a roubar um arsenal da varinha, do exército, da aeronáutica, da polícia militar, não, eles agora estão comprando legalmente armas para se apoderar, sabe, de uma força imensa para enfrentar o próprio Estado e para matar a inocente. Nós sabemos disso. Matar a nossa população. Por isso eu queria pedir para vocês, gente, é em nome do Brasil, é em nome da democracia, é em nome da melhoria de vida do nosso povo, é em nome da melhoria do povo da periferia, do respeito com o povo da periferia que eu estou pedindo para vocês. Essa semana nós temos que dobrar os nossos esforços. Essa semana nós temos que mostrar que nós queremos um país democrático. E eu conto com vocês e eu tenho certeza que vocês irão vencer porque a verdade vencerá outra vez. Um beijo no coração de cada um de vocês e que Deus nos ajude a chegar no dia 30 e ter uma vitória que o Brasil precisa da democracia. um abraço. Um beijo no coração. 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 Obrigado.